Olá, aqui é o Rodrigo Bicudo, criador do programa Corrida para Iniciantes e eu quero hoje compartilhar com você que está pensando em fazer uma maratona esse ano, uma meia maratona, algumas dicas importantes e úteis na sua programação de treinos. Eu coloquei outro dia uma postagem aqui no Facebook, na minha comunidade, lá na minha página, perguntando qual era a sua meta para esse ano, para 2017 e para mim é surpresa, até muita gente colocou que a meta para esse ano é fazer uma meia maratona e também fazer maratona, então estou vendo que esse público da meia maratona está crescendo muito e realmente é a prova que ganha mais adeptos hoje em dia no Brasil e no mundo, tem muita gente partindo dos 10 quilômetros para a meia maratona, muitas mulheres inclusive encarando agora a meia maratona. E tá, você colocou essa meta nesse ano, e aí, o que você faz? Como é que você treina para uma prova desse tipo? Então eu quero te dar umas dicas importantes que você vai conseguir aplicar facilmente na sua rotina e espero de verdade que você consiga cumprir essa prova, cumprir os 21 quilômetros ou os 42 quilômetros para quem está nessa pegada aí de correr provas um pouco maiores. Primeiro eu só queria agradecer rapidinho aos muitos comentários que foram colocados nessa postagem, muita gente escreveu a meta desse ano, tem gente que quer emagrecer, tem gente que quer melhorar o tempo nos 10 quilômetros e tal, e claro que não foi a votação maior a meia maratona, mas falar de maratona e meia maratona é um assunto que eu pessoalmente gosto demais, eu tenho medo até desse vídeo ficar muito longo, porque eu começo a falar de maratona e me empolgo, e se esse vídeo ficar um pouquinho maior, vocês me desculpem, mas vamos lá. Primeira coisa, se você está com essa pretensão real de fazer uma meia maratona, ou uma maratona, você tem que se programar para isso. Primeira coisa é escolher a prova que você vai fazer, qual é a sua prova-alvo, qual é a data dessa prova, isso é muito importante, tem muitas provas que você pode tentar se inscrever, ou na sua cidade, ou em outra cidade, então assim, defina muito claramente qual é a prova que você vai fazer e veja a data dela. Não dá para tentar você achar que você, ah, eu consigo correr 10 quilômetros tranquilamente, eu já participei de São Silvestre, correr há pouco tempo a São Silvestre, e eu vou correr uma meia maratona, ou então vou encarar uma maratona, porque é tranquilo fazer. Eu já tive essa experiência, já comentei em outros vídeos até, da péssima experiência que eu tive quando fui fazer a minha primeira maratona sem treinar especificamente para ela. Eu era um corredor, provavelmente como você, que participava de provas já de 10 quilômetros, corria, às vezes, 15 quilômetros, e na época eu tinha 25 anos, era um pouquinho mais novo, e eu pensei, ah, tem gente de 80 anos, 90 anos que completa a maratona, eu com 25 não vou conseguir. Fui lá na cara e na coragem, e quebrei a cara, como dizem hoje em dia, deu ruim, eu consegui correr no máximo, acho que até 33 quilômetros, e o resto dos 33 até os 42, eu me arrastei, era na cidade universitária, até o Ibirapuera, cara, foi sofrido fazer isso. Então, assim, não cometa esse erro, não dá para fazer uma prova de longa distância sem treinar para ela, a não ser que você queira se machucar, se frustrar, se dar mal, ficar todo dolorido, todo machucado. Então, uma dica óbvia, muito simples e muito óbvia até, só vai correr uma meia maratona ou uma maratona, quem está um pouco preparado para esse tipo de prova já. Não vai achar que você começou a correr há um mês, e daqui 3 meses vai ter uma meia maratona, que você vai conseguir correr, talvez você até consiga completar, mas não é o ideal. Então, a minha sugestão, eu sempre sou um pouco conservador na minha prescrição de treinos, que eu acredito sim que a corrida é um esporte para você fazer para o resto da vida. Não é para você fazer uma meia maratona e depois vou morrer, não vou correr nunca mais. Então, não faça isso, não vale a pena. Então, uma programação ideal. Vai fazer a primeira meia maratona, quem já pratica a corrida há pelo menos um ano, 12 meses de treino, já está com um preparo tanto físico quanto psicológico um pouco mais forte para esse tipo de distância. E uma maratona, que são 42 quilômetros, a minha sugestão, também conservadora, é que faça uma maratona quem já corre há dois anos, ou que complete dois anos de corrida no dia da maratona, ou próximo disso. Não dá para tentar fazer uma maratona em seis meses. Dá, até dá, mas não é o ideal, você pode se machucar. Então, partindo desse princípio que você já consegue correr, por exemplo, 10 quilômetros, pegando isso como padrão aqui, como é que você parte dos 10 quilômetros para 21 ou para 42? De novo, só vai correr 42 quem já correu algumas meias maratonas, então já tem uma experiência de mais tempo e tal. Mas vamos falar da meia maratona especificamente. Você tem que colocar uma data para essa maratona? Eu sei que aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, não estou aqui para fazer propaganda de corrida de ninguém, não ganho dinheiro com isso, eu não sou divulgador de corrida, nada disso. Mas vai ter uma prova aqui em São Paulo no dia 30 de julho, que é uma prova bacana, que eu acompanhei alguns alunos meus que já correram, e esse ano eu pretendo correr os 42 lá, fazer a maratona, e essa prova tem 21 e 42, é no dia 30 de julho, tá? Uma prova aqui em São Paulo. Se eu for correr, você... Vou fazer uma moto aqui, tudo aí, vídeo ao vivo, tem dessas. Se você for correr essa prova dia 30 de julho, por exemplo, o que você tem que fazer? Você vai fazer uma meia maratona. Você tem que programar a data do dia da corrida, por exemplo, dia 30, e você pega o calendário, o calendário mensal, aí você vai ver quantas semanas tem antes para você começar o seu treino mais longo, vou ser mais claro. Uma programação média de uma meia maratona, para quem já corre 10 quilômetros, por exemplo, em uma hora, é você fazer uma programação de mais ou menos de 10 a 12 semanas de treino específico, de treinos longos. Então como é que você faz isso? Pega lá, dia 30 de julho, puxa 12 semanas para trás, vai dar ali comecinho de abril, mais ou menos, comecinho de maio, mais ou menos. Então ali, do começo de maio, as primeiras semanas, os primeiros domingos de maio, você começa os seus primeiros treinos longos. E aí você está acostumado, por exemplo, a correr uma hora já. O que você faz? Você faz o seu primeiro longão no domingo, mais ou menos ali no começo de maio, de uma hora. Você fala, mas não é um longão, uma hora eu já corro. Beleza, vai ser a preparação do seu treino para a meia maratona. Aí você faz mais um domingo de uma hora. Aí no outro domingo você aumenta para uma hora e 15. Aí você repete no outro domingo, mais uma hora e 15. Você vai acostumando com um volume um pouco maior. O que que pega no treinamento de uma longa distância? O volume de treino. Não é o momento de você querer aumentar a sua velocidade, a intensidade do treino. Não, é o volume. Então a minha sugestão é você aumentando gradualmente esse volume, principalmente no treino longo. Um treino longo por semana, está ótimo. Aí no outro domingo você passa de uma hora e 15 para uma hora e 30. E aí na outra semana você repete, uma hora e 30. E você vai indo até chegar no dia da maratona, da sua meia maratona. Que a minha previsão aí para quem corre 10 km em uma hora, é fazer os 21 em mais ou menos duas horas, duas horas e dez. Então assim, o volume de treino tem que ir aumentando progressivamente para você ir acostumando. Claro, tanto o seu físico, o seu condicionamento e a sua preparação mental. Se você vai aumentando a cada dois domingos, repetindo, aumentando 10 minutos, 15 minutos, você vai ficando mais preparado fisicamente e mentalmente para o dia dos seus 21 km. Não tenta assim, ah, fiz um treino mais longo de 12 km, mas eu vou tentar correr os 21. Não vale a pena, entendeu? Você vai se machucar. Se você for aumentando progressivamente, lentamente, com certeza você vai conseguir fazer os 21. E para a maratona, Rodrigo? Para a maratona é a mesma coisa, só que com uma programação um pouco mais antecipada. Se você for fazer essa mesma prova, por exemplo, dia 30 de julho, como é que eu, Rodrigo, vou fazer a minha preparação? Eu vou começar meus primeiros treinos longos no começo de abril. Então assim, são mais ou menos 16, 18 semanas de treinos longos continuamente até chegar o dia da maratona. Mesma coisa, eu vou começar com o volume inicial de uma hora, uma hora e quinze. E vou aumentando, eu vou escalando esse tempo. Todo domingo. Por que domingo? Porque a prova era um domingo. De preferência, eu sugiro que você treine no mesmo horário da prova. Porque lembra do princípio da especificidade? Então a prova é num domingo, a largada é às seis da manhã? Faz seu treino às seis da manhã. Todo domingo. Então no sábado você vai dormir cedo, você vai se cuidar, vai se preparar para o treino. Então o que você tem que fazer hoje? A gente está no começo do ano. Está longe ainda de maio, está longe ainda de abril. É se preparar, é treinar para o treino que você vai fazer. É literalmente isso. É treinar para o treino. Então você está agora, está com essa pretensão real, concreta. Não, eu vou fazer esse ano 21. Coloquei na minha meta lá, escrevi lá na postagem lá do Rodrigo e tal, que vou fazer 21 quilômetros. Tá, e aí? O que você faz hoje? Hoje você treina para conseguir chegar em abril ou em maio, depende da distância que você vai fazer, correndo bem os seus 10 quilômetros. Então o momento, se você quiser, de aumentar a velocidade, de aumentar o seu pace, de diminuir o seu pace, correr mais rápido, é agora. É fazer treino de força, é fazer treino de tiro, de velocidade, capricha na musculação para ter uma base boa, para você chegar nessa fase dos treinos longos com essa base mais preparada, com o seu corpo mais preparado. Porque eu sugiro, quando você começar os treinos longos, por exemplo, de domingo, você fazer um longão por semana. E aí, o que você faz nos outros dias da semana? Por exemplo, na segunda-feira, que é depois do longão, você faz um treino regenerativo. Um treino ali de 30 minutos, uma corridinha leve. Pô, mas eu vou estar dolorido. Vai, você tem que acostumar o seu corpo com esse desgaste. A maratona e a meia-maratona, gente, não é saúde, tá? É desafio pessoal. E se você for pensar só em saúde, em condicionamento para saúde, não faça. Nenhuma meia-maratona, nenhuma maratona. É um desafio pessoal. Se você está afim de encarar esse desafio pessoal, eu estou te orientando aqui como fazer isso da melhor maneira possível ou com o mínimo de sofrimento possível. Então, o segundo faz um regenerativo. Na quarta-feira, você já está um pouco mais descansado. Dá para fazer uma corrida de 10, 12 quilômetros, num ritmo um pouquinho mais forte. E na sexta-feira, você vai fazer uma corrida mais moderada. Por exemplo, vai rodar uns 8, 10 quilômetros num ritmo mais moderado. No sábado, off, descanso, perninha para cima, fica assistindo televisão no sofá. Não treina no sábado e domingo vai para o longão. E o longão, eu já expliquei, você vai escalando, vai aumentando gradualmente essa distância. Na terça e na quinta, que você não corre, você faz um trabalho de fortalecimento muscular. Ou na musculação, ou no treinamento funcional, ou no pilates, ou no crossfit. Aí cada um tem as suas metodologias. Eu faço a musculação geral. Na terça e na quinta, completa. Para todos os grupos musculares, para a perna, óbvio, inclusive. E fortalece tibial, fortalece panturrilha, glúteo, core, abdômen, tudo isso. Enfim. Então essa era a dica que eu queria te dar. Desculpa se esse vídeo ficou um pouco longo. Mas assim, dá para você fazer uma maratona, uma meia maratona, com organização e com planejamento. Alguns alunos do meu programa de corrida, né? Eu tenho um programa de treinamento de corrida online. Está o link aqui, se você quiser conhecer esse programa. Então nessa programação também, já fizeram lá no programa, claro, tem vários módulos falando de maratona. E aqui não dá tempo de eu falar todo ele aqui nesse vídeo. Porque senão esse vídeo teria muito tempo. Você não tem esse tempo todo para perder. Mas está o convite aqui, se você quiser participar do meu programa, vai ser uma honra para mim. Mas a dica principal que eu queria dar para você para a maratona é Escolha a data da sua maratona. De preferência, se inscreva para a sua maratona, para a sua meia maratona. Sabe por quê? Porque se você se inscrever, se você pagar a inscrição, você quer um compromisso com você. Um compromisso muito mais forte de treinar. Galera, não é fácil acordar todo domingo durante, por exemplo, 16, 18 semanas para ir correr de manhã. Vai estar frio, vai estar chovendo, vai estar com sono, vai estar... Mas se você tem essa meta clara, a inscrição está paga. E você tem essa pretensão de cruzar a linha de chegada ali, emocionado pela conquista de uma medalha de 21 km ou de 42 km, Você vai treinar. Mas para isso você precisa estar inscrito. Então escolhe uma prova bacana. Quem vai fazer a primeira maratona ou meia maratona, escolhe uma prova plana, olha o percurso antes, vê um lugar legal. Se você for viajar para fazer, combina com a família, combina com a esposa, combina com o marido. Fala, ó, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, vou ficar tendo que dormir sábado mais cedo, durante várias semanas, porque não dá para você querer ir dormir para a balada e voltar sábado de madrugada e acordar cedo para correr. Você vai cabular o treino. E não dá para cabular treino para uma preparação de maratona ou meia maratona. O treino é fundamental. Só consegue correr de verdade, só consegue completar uma prova dessa quem treina, quem leva a sério. Eu espero que você leve a sério, siga essas dicas, arrisca. E é isso. Um abraço para vocês. Espero que você, se você gostou desse vídeo, de novo, compartilhe esse vídeo. Apesar de ter ficado um pouco maior, compartilhe com seus amigos, marque o nome deles aqui nos comentários. E me responde aqui se você gostou dessa informação. Espero ter podido ajudar um pouquinho. É isso aí. Um abraço e ótimos treinos.